Meus amigos queridos do Conexão com o Mundo, a gente volta a falar aqui do aeroporto e que eu encontro uma das mais conceituadas sexólogas do país. É a minha preferida, né? Muito famosa, você que sempre ouve ela falar no rádio, às vezes na televisão também, né? Nas redes sociais. Hoje ela vai estar com a gente aqui do Conexão com o Mundo. Cristina Werner. Bom dia. Bom dia, Jel. Mas que prazer encontrar com você, que prazer. Você tá indo pra onde? Tô indo pra São Paulo pra uma reunião de trabalho, vou discutir exatamente a questão da violência contra a mulher. É mesmo? É, nós estamos assim, temos que estar bastante ligados. Agora, semana que vem, nós vamos ter a comemoração da criação da Lei Maria da Penha, que vem um momento muito oportuno, né? Porque as mulheres ainda sofrem bastante. O índice de mulheres agredidas é enorme. e nós temos que estar atentados pra prevenção, em primeiro lugar, né? E, infelizmente, depois que ocorre, também pro tratamento e a responsabilização dos culpados, né? A Lei Maria da Penha é um negócio extraordinário. Agora, no Brasil, funciona mesmo a Lei Maria da Penha? As delegacias funcionam ou ainda deixam muito a desejar? Cristina Verde? Não, eu acredito que funciona sim. Nós temos as DEANs, as Delegacias Especializadas no Atendimento das Mulheres, que é extremamente eficaz. As delegadas são muito competentes. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos a delegada Márcia Noeli, que é coordenadora de todas as DEANs. E é justamente as DEANs que estão organizando, juntamente com ela, né? Agora, na próxima semana, na Acadepol, na cidade da polícia, no departamento lá da polícia civil, um encontro onde nós vamos discutir a visibilidade, né? Infelizmente, contra a mulher, mas incluindo agora também a mulher trans. Ah! Isso é uma coisa muito importante. Eu convidei a Paloma Saluni, que é uma transsexual, que é extremamente ativa nesse movimento, mas de uma forma bastante educada, que eu acho que é muito importante também o ativismo ter essa pegada não muito agressiva, né? Então, ela coloca de uma forma bastante plausível. E também a secretária da Secretaria da Mulher de Volta Redonda vai estar presente para também trazer para a gente a experiência de lá. Você falou em trans, né? Eu me lembrei, claro, da novela da Globo, né? Das nove da Rede Globo de televisão, tem a Ivana na força do querer, que ela descobriu que não é mulher, ela é homem, né? Só que ela descobriu tardiamente. É muito difícil os pais descobrirem, ainda quando os pequeninos não chegam ainda à adolescência ou na faixa da Ivana, da novela, que o menino que ele pensa que é menino não é menino, é menina ou vice-versa, Cristina Vera? Olha, essa descoberta da transsexualidade, ela vai se dar em idades distintas, vai depender muito de cada pessoa e de cada história. Nós não temos um padrão para isso. Agora, existem relatos bastante concretos de pessoas que desde a idade muito tenra, desde a infância, se percebem desconfortáveis com o corpo que tem, com a roupa que é indicada para aquele gênero, porque os gêneros têm uma indumentária específica, calça, short, as meninas mais vestidas, Maria Chiquinha, as meninas, rabinhos, cavalo, brinco, e essas crianças sentem um desconforto em se comportar como menina ou como menino, usar a roupa, o nome que se chama, o prenome, os pronomes também, a forma de tratamento e sintam desconforto, desde muito pequenas. Algumas crianças chegam a dizer não quero que me chame de Maria, quero que me chame de João e começam a usar roupa. Quando os pais aceitam isso com naturalidade, isso se processa de uma forma mais tranquila. Mas é importante dizer para os nossos ouvintes que o fato de uma menina ter esse vestido de roupa de menino muito cedinho, na infância, não quer dizer que seja trans, né? Nós temos um pouco de travestismo, todos nós, no carnaval todo mundo se traveste, de rei momo, de rainha, da sucata, e também homens que travestam de mulher, o crossdressing temporário, né? Mas, assim, quando a criança começa a usar roupa, ela pode, assim, admirar um irmão mais velho e ela, como menina, usar uma roupa de menino. Então, se é uma coisa que não dura mais do que seis meses, que só é usada no momento de uma brincadeira, nós não podemos considerar transsexualidade. É uma brincadeira, uma fantasia, né? Como homens, por exemplo, podem fazer crossdressing, vestir a camisola da mulher na hora da transa. Homens héteros, isso é um tipo de prática sexual, que não é com alguém que possa ser considerado transexual. Então, nós temos que diferenciar a fantasia, que é o desejo de brincar com o outro, atravessar, brincar com o outro gênero, de uma necessidade de se sentir bem, né? Então, assim, nós vamos ter pessoas que desde a infância vão demonstrar, outras somente na adolescência, quando começam a aparecer os hormônios e a criança não quer de jeito nenhum que apareçam os seios, quer até lá, com o aparecimento do bruto mamário, não quer de jeito nenhum que apareça o pomo de Adão, no caso dos meninos, né? Então, por isso, é que existe uma corrente de médicos que quando você está diante de um transexual, eles tentam fazer com que haja uma parada na puberdade. A puberdade é a parte biológica da adolescência, é onde começa a produção hormonal que vai trazer para a gente os caracteres secundários da sexualidade, né? Como o pomo de Adão, a barba, os seios, o depósito de gordura das meninas mais aqui na cintura, os meninos mais nos ombros. Então, isso tudo vai, especialmente na menina a menarca, que é a primeira menstruação, e nos meninos a semenarca, a primeira emissão de sêmen, né? Então, as pessoas, os médicos que trabalham com transexuais, que desde ter idade já demonstram estar desconfortável com o gênero para qual foi designado ao nascer por conta do seu sexo biológico, nós só temos três, há um binarismo sexual que nós não podemos negar, ou você nasce com pênis ou com vagina, às vezes com uma genitália ambígua, que é o intersexo, né? E aí você designa e começa a tratar esse sexo biológico como o gênero que ele pertence. Só que a pessoa não está satisfeita e aí ela precisa atravessar, por isso, transgênero, vai para um outro gênero onde ela se sente confortável, né? Só que, às vezes, tem pessoas que passam na puberdade, desenvolvem os caracteres do gênero que ela não está gostando muito, mas só se dá conta plenamente na idade adulta, que é o caso da moça da novela, que a Globo tem mostrado bem, eu acho que a Globo tem sempre essa preocupação de mostrar temas da atualidade, trazer a baila para a discussão. Mas ainda é, ainda muito discriminado casos como esse, né? A gente nota que a grande maioria da população, principalmente a população mais pobre, que não tem condições de contratar um profissional tipo Cristina Werner, para falar o que você acaba de falar aqui no Conexão com o Mundo, né? Então, o que fazer? O que você fala nesse momento para quem está assistindo a gente, né? Em relação a uma possível descoberta de que aquele que ele achava ou que ela achava que era homem na verdade é mulher e vice-versa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, procurar serviços especializados. Nós temos as nossas universidades, tanto na Faculdade de Medicina quanto na Faculdade de Psicologia, sempre tem clínicas populares para atendimentos da população em geral. No caso da psicologia, nós temos os SPAs, Serviços de Psicologia Aplicada, e sempre existe um professor, um supervisor que consegue entender um pouco melhor as questões da sexualidade. em São Paulo, por exemplo, nós temos a referência no Hospital das Clínicas, é um grande centro, né? Então nós temos que buscar esses profissionais, não é difícil achar na internet, sexólogos, que aí podem ser médicos, endocrinologistas, psiquiatras, podem ser psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, enfim. Dentro da sexualidade nós temos uma gama variada de profissionais que podem dar esse aporte. Agora, mais do que qualquer profissional, posso dizer para vocês que com meus 35 anos de psicologia, como terapeuta familiar, é a família quem tem que dar o acolhimento. A família é o berço dos afetos e nós não podemos discriminar ninguém por conta da sua orientação sexual. Todas são éticas, todas são possíveis, né? E nós temos que entender também que a identidade de gênero nada tem a ver com a orientação sexual. A identidade de gênero é no cérebro, é como eu me vejo, né? É como eu me sinto. Então eu posso ser cisgênero quando eu nasço com uma genitália, no caso, vamos imaginar, feminina, me vejo como mulher, me sinto como mulher, gosto de ser mulher, eu estou cisgênero. Se eu nasço com um pênis, me vejo como um homem, me sinto como um homem, gosto de ser homem, sou cisgênero masculino. Mas eu posso, ao contrário, perceber que aquela genitália que eu tenho não combina com a minha emoção, com a minha sensação, com a minha percepção de ser. E eu não me sinto confortável dentro desse corpo que eu tenho, me sinto ao contrário, extremamente desconfortável, envergonhado pelo nome que eu recebi, pela roupa que eu uso, pela forma como eu sou tratada ou tratada e eu gostaria de ser do outro gênero. Então eu sou transgênero, né? Isso tem a ver com como eu me vejo. A outra coisa é o coração. É por quem eu me interesso, né? Então por quem me interessa é a minha orientação sexual. Então eu gosto de alguém do mesmo gênero, uma mulher gostando de uma mulher ou um homem gostando de um homem, então eu sou homo afetivo, né? Eu não gosto muito de um homem sexual porque eu acho que reduz ao sexo. Nem homem erótico porque reduz ao amor. Eu acho que o homo afetivo fala do afeto e no afeto da sexualidade e da amorosidade. Se eu gosto de alguém de um gênero diferente, eu sou hétero. Eu posso gostar indistintamente dos dois gêneros, então eu sou bi-afetivo, né? Mas eu posso gostar de pessoas em geral. Não me importa se é hétero, se é homo, se é trans, então eu sou pansexual. E eu ainda posso ser uma pessoa que não tem muito interesse em sexualidade. Sexo não é uma coisa que me interessa muito. Então eu sou assexual. Não assexual. É, assexual. Não assexuado. Porque todo mundo tem uma sexualidade. Eu posso querer usar os direitos de cada um. Essa foi a Cristina Werner dando um show de explicações sobre esse assunto, né? Repito, está na novela, né? A Força do Querer da Rede Globo de televisão. Cristina, muito obrigado. Prazer, enorme. Eu consegui entrevistar uma pessoa aqui no Conexão Com o Mundo, né? Que eu não consigo perguntar porque ela fala, 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 mas só que ela fala o que tem que ser dito, né? Se você não entendeu, tem algum telefone, algum site, algum e-mail? Tem, tem o meu site, né? www.cristinawerner.com.br E... .com, não tem um ponto BR. Também eu tenho as redes sociais, pode me seguir no Instagram, arroba doutora, por extenso, doutora Cristina Werner. No Facebook também tem uma página, Cristina Werner. E lá também tem os contatos, né? Se quiser mandar e-mail, ou no direct, ou então até no meu telefone de consultório, está tudo lá nas redes sociais. Muito obrigado. Tchau, querida. Beijo grande. Uma boa viagem, hein? Obrigada. Tchau, pessoal. A gente volta a qualquer momento, hein? Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês? Onde queres leblon, sou pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão? Onde queres o sim e o não, talvez? E onde vez eu não vislumbro razão? Onde queres o lobo, eu sou irmão.